Olá homenídeos, tudo bem? Meu nome é Natália e hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre agrotóxicos. Eu sou a Ana e vou falar sobre o impacto nas abelhas. Agrotóxicos, defensivos agrícolas, praguicidas, pesticidas, remédio para plantas ou simplesmente venenos. Estes são apenas alguns termos que são utilizados para designar substâncias que são utilizadas no controle de pragas. Estas pragas podem ser plantas, podem ser fungos, bactérias, doenças que acometem as plantas ou até mesmo insetos. E estas substâncias são utilizadas em florestas plantadas, em florestas nativas, em recursos hídricos, dentro das cidades, nas zonas urbanas. Elas também são utilizadas para exterminar vetores que transmitem doenças e são utilizadas em larga escala na agricultura e nas pastagens que são utilizadas para a agropecuária. Como podemos observar, existem várias formas de se referir a estas substâncias. Na legislação brasileira, até a constituição de 1988, elas eram chamadas de defensivos agrícolas. Entretanto, em 11 de julho de 1989, foi promulgada a lei 7.802, ou chamada lei dos agrotóxicos. E nesta lei, ela traz a definição de agrotóxicos e afins. Então, segundo a lei 7.802, agrotóxicos e afins são os produtos e os agentes de processos físicos, químicos ou biológicos destinados ao uso dos setores de produção no armazenamento e beneficiamento de produtos agrícolas, nas pastagens, na proteção de florestas nativas ou implantadas e de outros ecossistemas, e também de ambientes urbanos, hídricos e industriais, cuja finalidade seja alternar a composição da flora ou da fauna a fim de preservá-las da ação danosa de seres vivos considerados nocivos. E também são definidos como substâncias e produtos empregados como desfolhantes, dessecantes, estimuladores e inibidores de crescimento. Essas substâncias são tão utilizadas na agricultura devido à prática de monocultura, ou seja, plantar uma única espécie em uma grande área, o que propicia o desenvolvimento de pragas. Essas substâncias são utilizadas com o intuito de quebrar o ciclo da praga e proteger a plantação de danos, podendo ser usadas tanto nessas grandes monoculturas em maior escala, quanto também em menor escala. Entretanto, é preciso lembrar que o uso excessivo ou incorreto dos agrotóxicos podem levar a danos tanto à saúde humana quanto ao meio ambiente e contaminar o solo, lençol freático e a vegetação ao redor. Vamos agora para alguns números. Em 2008, o Brasil consumiu cerca de 730 milhões de toneladas de agrotóxicos, tornando-se, assim, o líder mundial no consumo dessas substâncias, deixando para trás o, então, líder que era os Estados Unidos. Entre os anos de 2000 e 2012, o aumento no consumo dessas substâncias aqui no Brasil foi de 288%. Segundo um dossiê de 2015 da Associação Brasileira de Saúde Coletiva e do Ministério do Meio Ambiente, 64% dos alimentos consumidos pelos brasileiros estão contaminados com agrotóxicos. E entre os anos de 2007 e 2014, o SUS registrou 34.147 intoxicações por agrotóxicos. Mas por que se consomem tantos agrotóxicos assim no Brasil? Bom, os profissionais da área dão algumas justificativas para isso. O tamanho da área plantada, o modelo de produção que é em larga escala, o clima do país que é favorável às fragas durante todo o ano, o aumento da resistência dessas fragas ao uso de agrotóxicos e a dificuldade de encontrar novas substâncias que tenham o mesmo efeito. Mas nós podemos acrescentar um outro fator a essa lista, a indústria do veneno. A cadeia produtora e comercial dos agrotóxicos movimenta muitos milhões de dólares todos os anos em todo o mundo. E isso traz muito poder de influência nas decisões comerciais e políticas. Aqui no Brasil, o setor agropecuário é responsável por mais da metade das exportações. Nós somos o maior exportador de soja, de carne e de cana-de-açúcar do mundo, por exemplo. Hoje existe no Congresso a Frente Parlamentar Agropecuária, também conhecida como bancada ruralista. Eles representam o interesse dos grandes produtores rurais e latifundiários. Eles costumam se articular para pautar os temas do seu interesse e votarem peso naquela agenda que melhor lhes interessa. Essa frente é considerada a mais influente nas discussões, articulações e negociações políticas no âmbito do poder legislativo. Agora eu vou falar para vocês sobre os impactos que essas substâncias causam nas abelhas. Até mais! Cerca de 30% dos agrotóxicos consumidos no Brasil são inseticidas e desses, 40% são considerados tóxicos para as abelhas. Os venenos podem afetar as abelhas principalmente de três modos de intoxicação. Contato, ingestão e fumigação. E seus efeitos variam de morte causada por toxicidade aguda e efeitos ao longo prazo, provocando danos no funcionamento da colmeia e diminuição da imunidade e longevidade dos indivíduos. Os primeiros estudos sobre toxicologia de insetos para as abelhas datam da década de 1940 e foram realizados e tiveram início nos Estados Unidos e na Europa. No Brasil, os estudos iniciaram em 1970, com conta da importância econômica da ápice melífrica africanizada, os estudos de insetos sobre as abelhas no Brasil tendem a focar nessa espécie, tendo ela como um modelo, cerca de 70%, e ainda não há registros nas abelhas nativas. O desaparecimento dos polinizadores deve-se principalmente pelo uso indevido ou em excesso de venenos, que coloca em risco as comédias de matas próximas que visitam esses locais ou que compartilizam áreas de cultivo, pois seus resíduos ficam na flores e contaminam os néctares e pólen. Preocupados com o desaparecimento dos polinizadores por conta do uso desses venenos, foi realizado um levantamento de ápice melífrica no Reino Unido entre 1989 a 2003, e constataram que esses foram causados, em sua maioria, por uso incorreto ou uso de produtos proibidos. Antigamente, a intoxicação de abelhas usadas por agrotóxicos era relacionada à exposição etal, resultando em abelhas mortas próximas à coméia. Hoje, a preocupação aumenta com os níveis de contaminação subletais que os venenos podem causar às abelhas. Não levanta a morte mais de uma ideada, mas prejudicamento do seu comportamento, desenvolvimento e capacidade de combater infecções, causando problemas crônicos provocados pela exposição a longo prazo, redução da movimentação e mobilidade, diminuição da capacidade de comunicação e aprendizado, dificuldade ao retorno da colônia e no comportamento de forneamento e polinização. A análise dos efeitos letais a longo prazo é de grande importância para compreender a biologia das abelhas que vivem nesses ecossistemas impactados ou em agroecossistemas. Vários estudos relacionados ao crescente uso de agrotóxicos e os efeitos subletais relacionam-se com o efeito CDD no hemisfério norte. Principalmente pelo uso dos inseticidas neonicotinoides, os venenos dessa classe já foram relacionados a alterações comportamentais, morsofisiológicas, que afetam a capacidade de forneamento e aprendizagem e vigor da colônia. Os efeitos dos neonicotinoides sobre as abelhas em situações de campo têm sido questionados, uma vez que a maioria dos estudos foram realizados em laboratórios e os dados levantados de campo até o momento são contraditórios. Em ensaios de laboratório, dados recomendados do ebersida glifosfato, utilizado contra plantas invasoras, afetaram o comportamento das abelhas, a sensibilidade de sacarose, habilidade de navegação, o estabelecimento de sistemas complexos. Isso pode impactar no forrageamento, na coleta de alimentos e no retorno para a colônia. Não é registrada literatura sobre a toxicidade da maioria dos ingredientes para abelhas nativas, a não ser pelo DL50. Mas o que é o DL50? Dose letal 50 indica a quantidade de ingredientes ativos em uma substância tóxica, como o agrotóxico, necessária para matar 50% dos animais testados. Os dados sobre a suscetibilidade de abelhas solitárias são inexistentes. Diante desses cenários, são necessários estudos sobre a suscetibilidade de abelhas nativas, tanto solitárias quanto sociais, para os diferentes tipos de venenos utilizados na agricultura brasileira. Mas quais são as opções alternativas? O controle biológico é utilizado para controlar pragas agrícolas e insetos transmitores de doenças, a partir do uso dos seus inimigos naturais, sejam eles por predação, parasitas, micro-organismos, como vírus, fungos e bactérias. Trata-se de um método racional e sadio, que não deixa resíduos nos alimentos e são inofensivos ao meio ambiente e à saúde da população. Também tem o MIP, manejo integrado de pragas e doenças. Que tem o objetivo de diminuir a chance dos insetos ou doenças de se adaptarem a uma forma de prática defensiva. Quando o MIP é bem empregado, limita os efeitos potenciais prejudiciais dos pesticidas à saúde pública e ao meio ambiente. Também tem a agroecologia. É uma ciência que fornece princípios ecológicos básicos para o estudo e tratamento de ecossistemas, tanto produtivos quanto preservadores de recursos naturais, que sejam culturalmente sensíveis, socialmente justos e economicamente viáveis. Proporcionando assim um agroecossistema sustentável. A abordagem agroecológica procura desenvolver uma produção de agroecossistemas com uma dependência mínima de insumos químicos e energéticos externos. Essa tendência atual é um caminho da sustentabilidade de respeito à vida de todos os seres, inclusive as abelhas. Entenderam por que a gente chama os agrotóxicos de veneno? Vamos pensar um pouquinho mais a respeito. Bom pessoal, é isso. Lembre-se de quando a gente estiver na mãozinha com o dedão pra cima, deixar suas dúvidas ou comentário pra nós, enviar esse vídeo pra quem você acha que vai servir. No vídeo passado, eu falei sobre o desaparecimento das abelhas. E no próximo vídeo, o professor Valdez vai falar de inimigos naturais que afetam as colmeias e como protegê-las. E vem com a gente, polinizar o saber e aumentar a nossa colmeia.